Vai ser aí, mano, do Renato Alonso. Você tem um monte! Não, 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 não tem dessa qualidade da minha loja. Isso! Fala uma! O amarelo! Cadê o amarelo? Que amarelo? Ô Dani! Vai se fud... Mano, é uma armada! Eu vou fazer uma pra você aqui. Não vai se fudê não, eu quero o bagulho da minha loja. Não, não, não! Ok! Eu tô com qualidade, você vai... Ela pode vir... Tem que ter um jeito. Ou você joga ela em volta, ou você pode jogar até o enferiado. Gostou? Gostei. Eu vou mandar dicas aí. Mas ela tem que vir... A árvore tem que vir até aqui, até aqui. É, eu voltei. Você lembra de mim? Tome! Não foi isso que você me pediu? Não sei, vou confirmar agora. Você não arrumou briga com todo mundo nessa casa? Xuxi, xuxi, xuxi. Ahn... Não tem vergonha na cara dele, né? Parece uma série, né? Nossa! Oh my... Cadê a árvore aqui? Que eu pedi? Abre! Abre! É dele, é um moletom todo preto! Você tem... Ah! Ela tem capacidade, rapaz! Você não tá jogando na minha cara, não! Abre! Caralho! 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 Brigou! Calma! Brigou comigo! Esse foi aquele que desenhou na mente, né? Na mente! Foi! Na mão e tudo! Deixa eu vestir esse aqui! Coloque! Ah! Porque você não faz moletom pra mim! Tá aí! Ah! Porque eu não sei pra cá! Tecido bom! Realmente! Tecido mole! Nossa! Que moleque! Mano, de verdade mesmo! Igual o Renato falou, ele desenhou, né? Ele desenhou! Tá dito! Sabe aquele bagulho de coisa? Tá feliz? Tá difícil! Ó! Tá feliz? É lindo, lindo! É, Dani! Agora, finalmente, eu acho que você acertou! Certo? Depois de muito bronca na empresa da loja Renato Garcia.com.br. Se a gente falta ali alguém mais competente, no caso, no seu lugar, mas acho que um bom empreendedor ele sabe escutar as pessoas! Agora, você soube escutar! Líder! Líder, né? Tá aí, ó! Você vai usar? Tô, já vou levar pra viagem! Gostei! Estilista Renato Garcia! Eu vou pegar essa saia! Cadê a árv壓? Gosta de a tatuagem? É o seguinte, eu vou dar um pra cada um aqui! Vai lá pra todo mundo! Beleza! Venha, venha, venha... Porque o Renato que vai pagar! É disso que eu gosto! Vamos começar! Amo! Não, não… Renan não! Não vou falar com você! ? Leよう, vem aqui! Você quer um GG? Eu te defendo. Ou você quer um quê? Um G? Um G? Eu quero um GG, Dani. Porque eu quero ficar mais largada mesmo! Se decidir, Renan Florini, você quer um M? Pega um M. Uuuu, o que tá acontecendo? Nada. Só que eu bati o carro dela... Só porque mentiu e escondeu por 2 vezes. Aí ó, já experimenta... Pega um, Gabi! Pega um! Não, como assim? Devolve aí! Ó, lá na loja você pode comprar, viu? Vamos fazer uma promoçãozinha pra você. O que que foi? Ahn? Não, eu vou comprar na loja. Nossa! O que é? Presidente Garcia? Gostou? Ficou bonita? Ó! Estilosa, né? Ó, vai! Ah, obrigado! Eu sabia, gente! Ó, vem nesse, ó! Você ganhou o desafio! Vem, ó mano! Gostoso, né? Gostoso! Nervosa! Olha isso aqui, mano! Estilheira! Vem! Você ganhou o desafio da Z4 e vai ganhar um moletom! Olá! Meu moletom! Ah, é do outro lado! Nossa, não! Parece que eles gringos, né? Olha lá! É, Renato, eu não tô de muito papo com o Renan Fiorini, não! Sério mesmo! Então a gente... Gostaram? É! Seus piadas não tá fazendo graça, né? Olha, gostei! Você tá com a XG, né? Hã? XG! XG, mano! Ô, ô, Gab, você gostou? Por que você não tava com muita graça com o Renan? Você não sabe o que ele fez? Não! Não foi nada demais! Adorei muito dramático! É igual você, Renato! Ah! Nossa, eu errei os dois juntos! Nossa! Bora da casa! A gente vai viajar, ele vai ficar pra trás e é bom que ele dá um tempo pra pensar! Ele bateu o meu carro e... A do... Da que é dia do autódromo? Por causa do Renato! Fui lá buscar o álcool lá pra aquele carro! Fui na Fórmula 1 dele! Ele bateu o meu carro e me escondeu isso por duas semanas! Eu descobri só com o vídeo dele no YouTube! Caralho! Isso que é namorado, ó! E aí, quando ele... Ele afasta... Isso é namorado porque ele afasta você das notícias ruins! Aham! Eu não entendo! Olha lá! E ele faz isso, ele não pede desculpa de verdade! Eu ia pedir desculpa! Eu ia pedir desculpa! Só sendo estúpido! Por isso que ele tá fora da viagem? Não! Ele quer ir pro motocross, vai pro motocross! Eu vou seguir caminho com meus amigos! Olha que legal esse negócio aqui! E aqui tem tatuagem aqui também! Aqui, ó! Tem aqui! Ah, no outro braço! Aí, ó! Todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo, marca a gente no Instagram! Porque agora vocês compram na blusa, vai ter tatuagem também, ó! Aí, ó! Aí, ó! Todo mundo que tem tatuagem aí, ó! Marca a gente no Instagram aí, ó! Você tem tatuagem por acaso? Eu tenho aqui, ó! Ah, tá! Vocês esqueciam que ele tinha, né? Você fez... Eu não vi você fazer isso aí! É difícil! Nossa! Finalmente! Gostou? Aí, ó! Até a escrita tem, mano! Vem Gui! Vem Gui! Vem Gui! Pelo menos! Sobrou o resto! Ah! Vem Gui! Pegue, já veste! Isso! Não! Também joga fora! Caraca! Ah! Esse aqui é daquela árvore que ela teve na cabeça? Você quer bolar um outro tipo de boletom? Esse tipo de caralho! Já? Opa! Esse aqui é... Eu quero lançar uma moda! Que que é? Uma moda! Uma bolita! Ah! Três cores diferentes eu quero nesse! O mesmo estilo! Mesmo desenho! Imagina uma vermelha com árvore preta! Você quer uma vermelha? O que mais? Só que assim, vai lançar poucas! Poucas unidades! Só? Ah! No máximo! Fica só na casa! E cada uma! Não! Fora da casa e vinte pra fora! Tá! O que você acha? Uma vermelha! Uma amarela! Não! Feião! Amarela! Amarela! Aquele verde! Que netinha? Verde! Ficou o mais vendido da loja até hoje? Ah! Mano! Eu e rosa pras mina! Nossa! Eu gosto do rosa! O rosa! Vai ter mulher no voto com o rosa! Tá! Vermelho! O rosa! E o verde igual o moletom do Edson? Isso! Ah! Não! Aquele verde turquesa! Ah! Tá! É tipo um azul! Não é igual do Edson Renan! Entendi! Ah! Não é Edson mesmo, né mano? Daqui a pouco você vai ser só um 5-3! Hahaha! Vai lá pro seu motocross! Não sei como... Poxa! Isso tá errado! Isso tá errado! E ela tá certo! Só que isso aqui é o pior! Família quando se junta é duro! Ele tipo não tá arrependido! Ele tá rindo da minha cara! Olha! É que o povo tá achando que é brincadeira! Mas eu tô chateado de verdade! Não! Mas eu já falei! Já contei! Pedi desculpa! Eu queria ir pra viagem! Pera aí! Vocês que já namoraram! Vocês que já namoraram! Vocês que já namoraram! Vocês fazem isso a mina de vocês? Não do que o seu! Você nem tem mulher! Eu bati com a Dani! E daí eu fiquei com medo de contar pra ela! E depois de duas semanas ela viu meu vídeo que eu postei! E guardei por duas semanas no vídeo! Nossa! Obrigado eu fazia igual mano! Porque dá medo de contar! É por isso que tá solteiro! Tá! Tá! Também Ana! Continua fazendo isso! Tá bom! Só que daí o que eu pensei! Quando eu bati o carro assim! Tipo eu falei assim! Tem duas opções! Ou eu conto pra ela! Ou eu gravo um vídeo pra ela! Gravei um vídeo na câmera dela! Ah! Por que você tá passando? Ah! Por que você tá passando? Nossa! Uau! Pensa em você! Posso falar um negócio? Não! Cala a boca! Não! Ó! Um filósofo muito importante falou assim! Se vocês baterem a minha Ferrari! Vocês querem uma Ferrari batida? Renato Garcia! Eu não quero um Veloceur batido! Amor! Você não fala assim ele! Não! Mas aí coloca um Veloceur e uma Ferrari! O problema não é ele ter batido! Ele mentiu! Não! O problema era ter batido! Pera aí! Não! O problema é ter mentido! Não! Eu menti por um esforço maior que era o vídeo! Eu... É verdade! Se você contar a surpresa não é mais surpresa! Ia dar dois vídeos pra mim ainda! Um ia contar e ver sua reação e o outro ia arrumar seu carro! Então! Só que você... Olha a cara de... Ele não tá nem... Ah! Enfim! Eu peço desculpa! De coração mesmo! Gostou da sua blusa? Olha! Faz o seguinte! Que bom! Um forte pra você! Gui! Por favor! Tem alguém me encostando aqui! Você me ajuda! Obrigada! Gui! Vai viajar daqui a pouco! 3 contra 1! Vou ter que chamar minha mãe! É! A gente vai! Daqui a pouquinho! Eu te amo! Eu não fiz por mal! Não foi por mal! Não foi por mal! Hahaha! Que isso! Mãe! Você vai viajar? Vai namorar? Que que foi? Saudade! Não tem problema com essa cara! Tem que foi por mal! Olha! Jamais retira outra coisa! E... Perguntei! Porque vai estar o Bruno lá! Daí... Ele com isso! É! Não! Para com isso! Para com isso! Ô, Ká! Vem aqui! Ganhou um boletãozinho! Vem aqui! Vamo conversar! Você vai voltar pra sua cidade! Sim! Vou voltar no estilo! No seu estilo! Com o seu carrão! Nossa! Usando um casaco lindo! Bonito! Viu! Você já se imaginou que três anos depois a gente ia se reencontrar? Nunca! Nunca imaginei! Gente! Já sabe o que você vai fazer com o seu carrinho? Já! Eu vou vender e comprar uma casa! Vai! Mas você vai levar pra bonito ou não vai? Vou levar pra bonito! Você tem que andar um pouco! Com certeza! Se a mãe entrar, todo mundo sentar... É isso! Nossa! Com certeza! Vou andar com o meu casaco novo! É isso! Gente! Olha que loucura! Teve o ticket da loja! Igual! Esse boletão já tá disponível pra venda! Só que igual a gente fala! É poucas unidades! A gente não faz muito! É poucas quantidades! E ela! Comprou um produto da loja! O que você comprou? Eu comprei uma camiseta! Liro, Liro! Uma camiseta! Uma camiseta! E aí chegou o ticket! E ganhei um carro! De 200 mil reais! E hoje ela tá levando! Então! Boa sorte pra você! Nessa nova etapa da sua vida! E é isso galera! Tamo sempre lançando coisa nova! O Renato já mandou a braba! E agora eu vou trazer o mesmo moletom! Em três tons diferentes! Só que vai ser em pouquíssimas unidades! Então! Bora pro próximo desafio! Tchau!